Conhecidos de competições por todo o Brasil, eles vão chegando e se sentindo em casa. Como é um lugar novo, o pessoal acaba se sentindo estranho, mas depois pega o jeito. A rivalidade fica para depois. Viciados em adrenalina, os competidores não descansam. As raquetes e petecas ocupam cada cantinho do Teresina Hall. A típica hospitalidade do teresinense transformou o local de espetáculos numa arena de esportes de primeiro mundo. O Brasil nunca teve um campeonato desse, nunca teve uma estrutura dessa no nacional. Eu acho que desde que eu jogo, desde os 7 anos de idade até os 17 anos, eu nunca vi isso. Seis jogos são realizados ao mesmo tempo. 280 competidores participam de mais de 300 partidas, em disputas simples, duplas masculinas, duplas femininas e mistas. Até domingo, os teresinenses têm a oportunidade de prestigiar esse esporte, que tem revelado grandes talentos para todo o país. A seleção brasileira júnior tem nada menos que 15 atletas piauienses. Os jogos começam às 9 da manhã e vão até 8 da noite. E a entrada é gratuita. Eles competem nas categorias sub-11 e a sub-19. Os pontos valem para o ranking nacional. Profissionalismo também no atendimento. Fisioterapia e qualificação dos futuros árbitros ao alcance do olhar de jogadores e torcedores. Essa turma de azul se prepara para ser juiz de linha e pode até pleitear um lugar na Olimpíada do Rio em 2016. Durante os quatro dias de competição, eles vão ser aperfeiçoados e avaliados. E isso faz parte de um programa de formação de árbitros de linha para, possivelmente, arbitrar nos Jogos Olímpicos do Rio. Obrigado. Obrigado.